A dica que vou trazer hoje para vocês é como limpar a pistola de cola quente. Observe, ela está muito suja. Deixo a cola quente esquentar. Depois de quente, desligo e tiro da tomada. Pego papel alumínio, vou tirar essa peça para facilitar na hora da limpeza. E vou fazendo isso. Na ponta, como é metal, coloco bastante papel para ir limpando, para não me queimar. Se você tiver luva de tecido, é menor. Vou esfregando. Com cuidado para não se queimar. E na ponta, vou precisar de um pedacinho de esponja de aço. Para tirar. Só usei o papel alumínio na ponta, só para tirar o excesso da cola quente. E agora que está fria, faço isso. Vou girando. Olha só como já está ficando. Aqui precisa estar fria a cola quente, para limpar o bico, para não se queimar. Porém, na pistola quente, precisa estar quente, senão você não consegue tirar. Olha só o resultado, como ficou.